Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar selos em 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Essa videoaula, na verdade esse tema dessa videoaula, foi um pedido feito pelo nosso amigo Marcondes inclusive eu já aproveito aqui para deixar o nosso forte abraço ao nosso amigo Marcondes que sempre está presente aqui no nosso canal do Youtube e também lá no nosso site e nas redes sociais e hoje então nós vamos fazer o pedido do Marcondes que é referente a modelagem de selos 3D. Bom, para a gente poder começar a falar sobre selos 3D eu preciso deixar claro para vocês e eu já falei isso em várias videoaulas anteriores, que é importante que você conheça o tema conheça o assunto que você pretende iniciar ou pretende fazer dentro do 3D. Quando nós falamos em conhecimento eu estou me referindo às referências eu sempre falo isso nas videoaulas, para quem já nos acompanha sabe bem disso. E falando em referências eu já fiz uma pesquisa rápida aqui no Google e encontrei algumas ótimas referências para a gente poder captar algumas imagens, algumas ideias sobre a criação de selos 3D. Então observe que existe aqui uma infinidade de possibilidades que a gente pode utilizar para criar selos em 3D. Eu posso criar selos de metal, posso criar selos iluminados, posso criar selos de plástico, enfim, tem vários efeitos aí que nós podemos criar. Eu quero aproveitar uma data comemorativa que está chegando, hoje é dia 27 de abril, o dia que eu estou gravando esse vídeo e tem uma data chegando dia 9 de maio, se não me engano agora, dia 9 de maio, que é o dia das mães. Então a gente pode aproveitar para já criar um selo para o dia das mães, que tal, né? Eu acho que ficaria bacana. Pensando nisso também, eu já comecei a elaborar aqui mentalmente uma ideia, passei essa ideia para o rascunho usando o programa Photoshop, e já vou mostrar para vocês aqui como que eu montei essa ideia, que foi bem rápida e bem fácil. Então eu vou abrir aqui o Photoshop agora. Dentro do Photoshop nós temos esse rascunho aqui, eu vou apagar para vocês as layers para a gente poder ver do início. Então eu criei aqui um shape do tipo retângulo, né? Então eu criei aqui um shape simples. Depois de criar esse shape, eu criei mais uma elipse, uma bolinha no caso, né? Criei aqui uma bolinha, criei outra bolinha no tipo de elipse, na cor rosa também. Depois criei aqui o efeito de brilho com o brush, o pincel simples. Em seguida criei o texto. O texto eu vou deixar para vocês disponível lá no nosso site, se vocês quiserem utilizar as mesmas fontes. Eu estou utilizando essa ambógia, então nós vamos fazer com essa fonte, mas você pode optar por utilizar outras fontes. E finalmente eu copiei esse coração e fiz aqui algumas cópias por cima, só para fazer uma composição um pouquinho mais cheia, tá bom? Isso aqui é claro, é um rascunho, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos fazer, porém eu quero mostrar para vocês na prática, como que isso aqui vai ficar muito mais bacana, depois que estiver finalizado. Bom, uma vez que eu criei a minha imagem referência, eu vou salvá-la lá dentro da pasta de referências. Eu já tenho a imagem salva aqui para vocês visualizarem, temos a imagem no formato JPEG, e agora eu vou carregar essa imagem lá dentro do 3ds Max. Então vamos abrir o programa, vamos criar um plane com um segmento de cada lado, e vamos criar aqui na nossa vista front com o botão Ctrl pressionado. depois eu vou arrastar esse plane para o fundo do grid, e finalmente arrastamos a imagem para cima do nosso plane. Então arrastei aqui, soltei diretamente sobre o plane, e acabamos de carregar a nossa imagem de referência. Uma coisa que eu tenho como hábito de fazer, é deixar essa imagem semi-transparente. Então vou vir aqui nos materiais, vou capturar com a ferramenta conta-gotas, e agora no material, eu vou vir aqui na transparência e vou deixar em 1. Então vejam aí que já melhorou, já está semi-transparente, tá? Bom, continuando aqui, vamos maximizar a perspectiva com o atalho Alt W, e agora vista front, botão F, F3 para visualizar a imagem, e o botão G para ocultar o grid. Agora que eu tenho aqui a minha referência, eu já posso começar a modelagem. Então vou começar pelo coração, e depois nós vamos fazer as fontes ou os textos. Então vamos começar aqui criando um box, eu vou tentar fazer o mesmo que eu fiz lá no Photoshop, então vou criar aqui um box do tipo Cubo, vamos converter esse box como Edit Table Poly, adicionando um modificador Edit Poly a ele, vamos aqui nos modificadores, Edit Poly, selecionamos o elemento, vou rotacionar agora um total de 45 graus, então vamos rotacionar aqui para a direita ou para a esquerda, total de 45 graus, selecionamos essas duas faces de cima, aplicamos agora um Extrude, só que esse Extrude aqui eu vou deixar como local normal, aliás, By Polygon, tá? Para separar essa extrusão. Então deixamos como By Polygon, aqui está bom, em seguida vamos aplicar um Turbo Smooth, que está dentro da lista, lá na letra T, que você vai encontrar, eu tenho atalhos aqui para todos os modificadores, então fica um pouquinho mais fácil, né? E para finalizar agora vamos aplicar um Edit Poly, selecionamos todo o elemento, e vamos reduzir aqui através do escalonamento. Então tenho aqui mais ou menos a base de um coraçãozinho, eu posso melhorar essa base aqui aplicando um Turbo Smooth, ou voltando aqui no Edit Poly, lá na vista Front, botão F, F4, e agora eu vou distanciar isso aqui um pouquinho mais, então vamos puxar aqui para o alto, vamos distanciar mais uma vez, e eu quero fazer aqui uma espécie de arredondamento, tá? Só para deixar isso aqui bem arredondado. Vamos afastar aqui também, juntar novamente, de olho mesmo vocês vão percebendo que eu vou ajustando aqui o coraçãozinho. Vamos deixar isso aqui também um pouquinho mais para o alto, né? Vamos puxar, vou retificar aqui na horizontal, puxamos esse pontinho aqui um pouquinho mais para baixo, aqui também vou puxar um pouco mais, vamos concentrar mais esses pontos de Vertex aqui de cima, eu acredito que aqui já esteja bem próximo daquilo que nós precisamos, vou só fazer aqui alguns últimos ajustes, aqui está bom, e agora aplicamos o Turbo Smooth. Veja que nós temos aqui um coraçãozinho, claro que isso aqui pode melhorar, você pode adicionar mais efeitos, mais recursos, mas isso aqui já dá uma base boa para a gente poder brincar. Uma coisa que eu gosto de fazer também é aplicar o modificador FFD 3x3, para deixar ele mais cheinho, então pego aqui os Control Points do centro, e abro aqui um pouquinho, vejam que o coração vai ficar mais cheinho, depois pego todos os Control Points, fecho novamente, e abro o centro aqui do coração, tá? Para finalizar, vamos dar aqui um Collapse All, para juntar tudo isso aqui, um Edit Mesh, ou Edit Poly, tanto faz, e aqui nós temos já o coração pronto. Agora falta criar o texto, né? No caso do texto, nós vamos ter uma pequena dificuldade a mais, por causa da questão da topologia, mas eu vou mostrar para vocês aqui, dois modos de resolver isso bem rápido, vamos criar aqui o primeiro texto, então vamos vir aqui no painel Create, Shape e Text, e eu vou criar aqui o texto do 3ds Max, por padrão, e eu vou trocar aqui para Dia das Mães, então colocamos aqui Dia das Mães, ok, agora eu vou trocar a fonte desse texto, então vamos pegar aqui o tipo de fonte, que eu mostrei para vocês lá no início, que é o Unbokia, né? Então temos esse tipo de fonte aqui, que é bem interessante para a gente utilizar nesse tipo de selo, por fim agora vamos converter isso aqui como Edit Table Spline, clicando com o botão direito do mouse, Convert to Edit Table Spline, e vamos organizar da mesma forma que nós temos aqui na nossa imagem, então eu preciso selecionar aqui, vamos transformar primeiro, né? Selecionando tudo, vamos deixar maior esse texto, notem que está centralizado em cada elemento, então vamos colocar aqui a centralização em todos os objetos, agora sim, vamos deixar o dia aqui do mesmo tamanho, posiciono mais ou menos aqui sobre o local, não sei se dá para vocês verem aí, mas eu vou tentar ajustar aqui, vou mostrar na sequência, então vamos só ajustar o texto mais ou menos, vou deixar o dia já em cima, o das vamos aproximar também, ok, e o mais vou deixar aqui embaixo, e vamos aumentar um pouquinho mais o escalonamento, vou deixar tudo aqui bem próximo, para a gente poder fazer uma comparação depois, tá? Bom, posicionei o texto aqui, tudo certo, agora nós temos os Shapes, que são essas linhas aqui, vamos distanciar um pouquinho mais esse plane, para ver isso, então tem aqui o Shape, o coração, daqui a pouquinho nós vamos mexer nele também, e agora eu tenho que transformar isso aqui em um objeto, então nós vamos utilizar o modificador Extrude, vamos lá no Modify List, Extrude, na letra E, aumentamos a extrusão, vejam que a letra E está com uma falha, isso significa que em algum momento, nós temos o Shape aberto, então vou voltar aqui no Edit Table Spline, vamos selecionar esses vertex aqui da letra E, posso selecionar tudo aqui, não tem problema, e vamos clicar no botão Weld, aqui dentro do painel Edit Geometry, então, Weld, agora aplicamos o Extrude novamente, e vejam que vai funcionar perfeitamente, bom, como eu falei para vocês, o nosso problema aqui das fontes, ou dos textos, é a topologia, se eu precisar arredondar esse texto aqui de alguma forma, por exemplo, com o Turbismooth, vejam que eu vou perder toda a resolução do meu texto, eu tenho outras opções também, por exemplo, Pro Optimize, nós temos aqui um modificador, que vai nos ajudar a redividir essa malha, então vamos lá na letra P, Pro Optimize, clicamos no botão Calculate, e vejam que ele vai redividir o nosso modelo, só que ele não está da forma correta, se eu aplicar o Turbismooth mais uma vez, ainda assim eu não consigo manter os cantos do meu texto, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos ver aqui a primeira tática que eu vou utilizar, eu vou copiar esse texto aqui para o lado, com o botão Shift, deixamos como cópia, e agora nesse texto que eu acabei de copiar, eu vou começar excluindo essa parte de cima dele, então vamos aplicar o Edit Poly, selecionamos aqui pela vista Top, para ficar mais fácil, e vejam que eu posso excluir toda essa parte de trás, com o botão Delete, depois de feito isso, nós vamos criar um objeto qualquer aqui na cena, pode ser um box mesmo, eu criei aqui um box, esse box aqui, só para acentuar aqui, ele está sendo criado como cubo, vamos ver aqui no box, que está marcado aqui como cube, então continuando aqui, o que eu vou fazer agora, é uma operação booleana, eu vou pegar esse texto, vou selecioná-lo agora, e vamos fazer a operação booleana, juntando esse texto ao box, então vamos aqui no nosso painel Create, selecionamos Compound Objects, Pro Boolean, e clicamos no botão Start Picking, e clicamos sobre o box, somente isso aqui, uma operação booleana foi feita, só que eu não visualizo nada de diferente, porém eu posso vir aqui na opção Advanced Options, e marcar Make Quadrilaterals, então nós vamos ver aqui, que vai surgir uma nova topologia, agora eu vou reduzir aqui para 1%, então vamos ver que a topologia, já vai ficar bem mais fechada, aplicamos agora, o modificador Edit Poly, selecionamos todas as bordas desse texto, pressionamos o botão Shift, e puxamos para o fundo, e agora eu aplico a simetria, com essa borda selecionada, essa simetria tem que ser aplicada, no eixo Z, no caso aqui para trás do texto, e em seguida, eu posso até aplicar o Turbo Smooth, vou fazer uma coisa aqui antes, inclusive eu vou voltar aqui, para reforçar essas bordas, vou deixar a borda bem reforçada, aqui no cantinho, vou criar mais uma extrusão, e agora sim, aplicamos a simetria, essa simetria aqui, eu posso fechar um pouco mais também, ok, e agora para finalizar, eu posso aplicar o modificador Turbo Smooth, vejam aí que, nós temos a suavização da malha, aqui tem algum errinho acontecendo, então eu vou pegar aqui, sem a simetria, só para ver o que pode estar acontecendo, quando eu ativo o Turbo Smooth, essa parte aqui se separa, então o que eu vou fazer aqui, é aplicar um Edit Poly, vamos selecionar essa Edge aqui, com duplo clique, vamos excluir tudo aqui em volta, vamos lá na vista Front, para ficar mais fácil, agora eu pego aqui, todas essas partes, vamos excluir tudo isso aqui, ok, selecionamos a borda, e aplicamos uma ponte aqui, para fechar esse objeto, vamos ver agora com Turbo Smooth, e veja o que corrigiu, o restante do texto está ok, isso aqui é uma das formas, da gente poder resolver, essa questão do texto arredondado, outra forma, é através de plugins, eu tenho um plugin aqui, chamado Quad Remesh, que é um plugin excelente, se você tiver a oportunidade, de instalar no seu Max, utilize ele, que ele vai ajudar bastante, eu vou mostrar para vocês aqui, como que resolve bem rápido também, vou pegar aqui, mais uma cópia desse texto, vamos visualizar aqui agora, a topologia dela, vou converter esse texto, como é de Table Poly, e vou utilizar o plugin, Quad Remesh aqui, para a gente poder ver, o que vai acontecer, observe que eu não vou alterar, nenhuma opção do plugin, vou só simplesmente, clicar no botão Remesh It, e vamos ver, o que vai acontecer, com o nosso texto, uma vez que ele calcular, aqui a superfície do texto, ele vai refazer, toda a topologia do texto, e veja que já refez, toda a topologia, porém eu vou ter alguns problemas, por exemplo, aqui na letra D, ocorreu esse problema, para a gente poder sanar isso, eu vou copiar mais uma vez, aquele texto, dia das mães, vou deixar aqui do lado, e vou fazer da mesma forma, que eu fiz lá, com a nossa operação, então vou aplicar o Edit Poly, vamos lá na letra T, na vista top, e vamos remover, a metade desse texto aqui, selecionei tudo, e deletamos, agora, eu aplico mais uma vez, o nosso Quad Remesh, apliquei o Quad Remesh, ele vai recalcular a malha, aqui do texto, vejam que eu posso adicionar, mais detalhes, porque aqui tem pouco ainda, então vamos dar um Ctrl Z, vamos desfazer, essa alteração aqui, ou simplesmente, eu vou fazer aqui, uma cópia, para a gente poder comparar, o último passo, então copiei mais uma vez, aplicamos o Edit Poly, selecionamos pela vista top, removemos essa frente, ou essa parte de trás, aliás, removemos a parte de trás, do texto, vou aplicar aqui agora, o modificador Pro Optimize, para a gente poder visualizar, aqui as divisões, então vamos lá na letra P, e eu vou aplicar o Pro Optimize, Calculate, vejam que nós temos aqui, a malha toda triangulada, agora eu vou converter tudo isso, como Edit Table Poly, e vamos aplicar, mais uma vez, o Quad Remesh, então aplicando o Quad Remesh, mais uma vez, vamos aguardar aqui, alguns segundos, e vejam que agora, a malha está perfeita, depois disso, é só executar aquele espaço, que nós já vemos, selecionando, toda a borda, do nosso texto, puxando um pouquinho, fazendo aqui o reforço, puxando mais um pouco, e depois aplicando a simetria, no eixo Z, nós vamos ter o texto, aí já finalizado, converti tudo, como Edit Table Poly, e aqui o nosso texto, já está pronto, Daniel, eu quero adicionar, mais detalhes no texto, eu quero adicionar borda, eu quero adicionar, outros efeitos, você pode, simplesmente, utilizar, essa superfície aqui, selecionando, essa parte externa, com o Ctrl Polygon, e veja que vai selecionar tudo, vamos dar agora, um Detest, para adicionar aqui, mais um detalhe a esse texto, vamos criar como clone, Detest as clone, e veja que agora, eu tenho essa parte de fora do texto, nessa parte de fora, vou deixar aqui, um pouquinho mais distante, vamos aplicar o modificador Shell, vamos lá na letra S, modificador Shell, vai aumentar, essa parte externa do texto, e agora eu posso alinhar novamente, alinhamos o texto, vamos reduzir aqui, através do escalonamento, vou aplicar um Edit Poly, primeiro, vamos reduzir aqui, um pouquinho mais, esse texto, aqui está bom, jogamos um pouquinho, para o fundo, só por questões, de alinhamento mesmo, aqui está ok, e agora, aplicamos o Shell novamente, então vejam aí, que nós temos agora, o texto, com essa borda, em volta, selecionando, todo o texto, e aplicando um Turbo Smooth, nós vamos ter esse resultado, vejam aí, que já temos, um detalhe bem interessante, para o nosso texto, aqui ficou, alguma falha, algum detalhe, que passou, mas vocês podem, fazer isso com mais cuidado, no caso aqui, não vai aparecer isso, na renderização, eu posso utilizar, qualquer uma dessas fontes, que eu criei, inclusive, eu vou deletar, essas daqui, e vamos pegar, a primeira, que eu fiz lá, utilizando, o nosso modificador, está bem aqui, vou utilizar, essa topologia aqui, que é uma topologia, um pouco mais complexa, mas ainda assim, ela passa, nós temos uma boa topologia, vamos lá, para dentro agora, da nossa área, da referência, vou deixar o texto, aqui do lado, posicionamos a imagem, de frente, para a referência, mais ou menos aqui, o coraçãozinho, vamos aumentar, o tamanho dele, vou deixar bem maior agora, e posicionamos, no local correto, mais ou menos aqui também, e agora, eu tenho que fazer, com que esse texto, se adeque, aqui em volta, desse coração, então eu tenho que fazer, com que ele, meio que contorne o coração, eu vou posicionar, o texto, mais ou menos nessa área, e vou aplicar, um modificador, chamado band, modificador band, como nós já sabemos, cria essa torção, nos textos, então vou colocar aqui, uma torção, no eixo diferente, no nosso caso, o eixo x, e eu posso contornar, aqui, esse coração, vejam que agora, dá uma impressão, de que o texto, está tipo, contornando o coração, né, aqui eu vou fazer, alguns ajustes, por exemplo, nesse band gizmo, eu vou arrastar, um pouquinho para o lado, está bom, puxamos para frente, tchau, morrer,